Salve rapaziada, mais um vídeo aí pra vocês, tá vendo? Rapaziada, mais um vídeo só é esse aí, uma pessoa diferente, né? Primeira vez no canal, né? A Marta, né? Valeu, rapaziada! Vogo mãe do Gabi... Gabigol! É! 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 Essa notícia eu ainda não sei, entendeu? Mas vai ser tipo assim, contando histórias, né? Histórias, né? Histórias do passado, né? Tem que ver as histórias na Marta aqui, que é complicado. Divertida, rapaziada! Pô! Ela é divertida, rapaziada! E eu espero que vocês gostem, entendeu? Já se inscrevam no canal aí, deixem o like. E se vocês quiserem, a partir de hoje, tem que comentar aí embaixo, entendeu? Vamos lá, vai ser tipo uma resenha, um bate-papo. Isso aí! Já matou. Tá mais tarde! Que isso, rapaziada? Já matou nisso! Tá incrível nisso! Vamos topar, rapaz! Tá incrível! Tá incrível! Tá mais sem vergonha! Tá bom, Ana! Quer que você conte aí! Vou contar pra vocês aí, rapaziada! Pode começar, rapaz! Pode começar! Pode começar! Então, beleza! Vou começar a contar pra vocês! Fui trabalhar depois de véia! O negócio pegou! Primeiro serviço! Vai eu! Toda a fila é leve, vou trabalhar! Quem que eu pego? Uma senhora! Puta, velha! Falei, misericórdia! A véia vem atrás de mim! Faz isso! Faz aquilo! Tá naquilo! Tá naquilo! Falei, essa véia tá andando muito tarde de mim! Tem ele inteiro! Porque você não tem noção das coisas! Falei, você sabe uma coisa? Vou deixar essa véia ficar sozinha! Vou lá no banheiro pegar meu tênis! De pé! Aí você foi embora? Fui embora! A véia me procurou! Cadê eu? Lá na rua! Aí depois... Depois ligou pra Lúcia, pra moça lá... A moça que você arrumou pra mim foi embora! Aí a pessoa ligou pra mim e falou, mas você deixou a véia falando só assim... Ah! Ficou atrás de mim, querendo fazer isso e aquilo! Ah! Sai fora! Eu não! Tô incrédulo! Não! Tá certo! Deu! Morreu! Acabou! Acabou o serviço! Acabou! E faz tudo da rapaziada? Vou contar pra vocês! Faz falta! Eu falo pra vocês! Tudo que faz falta e é muito importante! Pra levantar de manhã... Era um crédulo! Ai! Incrédulo! Era incrédulo! Misericórdia! Corra da massa! Dormia! Corra da massa! Dormia! Dormia! Pra ir pra escola! Nossa! E quando tá vestindo a cama? Nem Jesus! Caraca! Aí você já falou na infância! Não dá na infância! Vou te contar uma coisa! É difícil! Mas aí... Não estudei! Valeu! Hoje em dia, onde eu trabalho? Tá de família! Mas tá bom! Que é legal! Tudo bem! Tá de saúde! Tá de saúde! Isso aí valeu a pena! O serviço hoje em dia tá difícil, né rapaziada? Tem que trabalhar mesmo! Ficar de família hoje em dia melhorou muito! É um serviço valorizado! Antigamente não era! Mas agora hoje em dia é! Mas vou falar pra você! Que eu faça minha patologia horrível! Tá no gibi! Tá incrédulo! Não tem como! Tá incrédulo! Tá incrédulo! Vou falar pra vocês! Essa rapaziada aí que foi no cinema! Três rapazes! Tô vendo! Tô vendo o vídeo lá! Tô vendo o vídeo lá! Tô vendo o vídeo lá! Converto aqui! Converto ali! Quem fez o nome do pai? Tô incrédulo! 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 Tô esquisito! Nossa! Fiquei com medo! Pô! Rapaziada! Só mesmo! Aí vou falar! Dá um like aí pro vídeo! Beleza! Beleza! Aí fala pro Juninho! Beleza! Aí fica o rapaz lá dos vídeos! Tá incrédulo! Tá incrédulo! Fala sério! Mas é isso aí rapaziada! Mas é legal! A gente tem que comentar as coisas que a gente viveu no passado! São coisas assim que é bom refletir! E faz bem! E conta aí pros bairros! Que maneiro! Que maneiro! Nossa! Que mico! Meu Deus! Dançava feita rapaziada! Os bracinhos! Tacava o braço na cara dos outros! Como na antiga mesmo! Nossa! Tacava o braço nos outros! E achava que tava arrasando na dança! Hoje em dia não tem mais nada disso! Hoje em dia o rapaziada dos jovens não tem um passeio! Não tem um baile! Não tem mais nada pra curtir! Hoje em dia o pessoal não sabe curtir! Hoje em dia ninguém sabe curtir! Não é verdade? A gente que é mãe é preocupação! É constante! Se os filhos vai ali na frente! A gente tem que... Agora tá falando sério né rapaziada! Pra vocês que são jovens! Então tem que aproveitar mesmo quando pode! Mas tipo assim! Na medida do limite né! Porque hoje em dia tá muito difícil! Né! Verdade! E a realidade que a gente vive hoje é uma realidade muito difícil! Espera aí! Vai! Acabou? Fala sério! Aí pá! Ah rapaz! Não tem uma pena aí! Eu vou te contar uma coisa! Eu vou te contar uma coisa! Eu vou te contar uma coisa! Vou te contar uma coisa! Vai lá! Vai lá! No vídeo também! Eu já fiz no vídeo! O meu canal diz! A pergunta! Pode fazer! Fala por quê! Você tá com medo do Covid? Nossa senhora! Misericórdia! Primeiro fiquei empando! Falei misericórdia! Misericórdia! É que eu vou fazer! Bateu! 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 A ansiedade! O negócio foi feio! Nossa! Mas... A gente tem que sair pra trabalhar! Tem que conviver com os outros! A gente pede a Deus pra proteger a gente! Que infelizmente é a realidade! A realidade hoje em dia é assim! Tem que trabalhar mesmo! Se não trabalhar o negócio tá difícil! Pagamentos! Acabou! Ninguém aumenta! Ninguém faz nada! Vai no mercado! Tudo lá em cima! O salário congelou! Congela o salário e as coisas aumentam! É uma complicação! Vou te falar uma coisa! Eu te contar uma coisa é difícil! Mas o que você quer perguntar mais rapaziada? Você pode perguntar que a Marcia responde! Ah! Quero que você tenha mais história pra contar! Ah! História que não me falta! Tô a contar pra vocês! Não! Eu lembrei aqui! Mano! Não precisa estar nós! Não! Vou contar uma história! Acho que eu já sei qual que ele tá falando! Estourar lá na aldeia das águas! Não é essa não! Na aldeia das águas? Do que? Você que se apogou! Vou contar você! Ah! Que a água tava aqui! Ah! Deus! Também! Você me ajudou! Fui pra aldeia das águas! Vambora! Final de ano! Natal! Não tô na turminha! A galera fome! Minha irmã foi! Aí cismou de descer naquele negócio que desce! Não sei o nome! Caboia né? É! Desceu caboia! Minha filha! Ah! Desceu! Abaia virou de cabeça! Abaixo! Não! Ela vinha dela e ficou! Mãe! 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 Você! Ela sabia que você ia! E a água batia aonde? Se eu filmava a água batia aonde? O salva-vindo ficou assim! Como assim? Essa mulher roubou com a água assim. Aí ela viu que a água assim, depois derrubou o susto e levantou sem fogo. Aí saiu todo sem graça. Ela ia ter engolido o homem. Ah, engoliu, cara. E você na aldeia também chegou a engolir água? Não, não. Você já roubou lá? Aldeia? É. Não, fui só no razinho. E eu? Fui pra praia. Beleza, pra praia. Fui andar de lanche. Nunca tinha andado de lanche na minha vez. Eu achei que nunca ia andar. Olha mesmo. Fui lá. Vamos andar, velho. Beleza. Primeira vez, vamos curtir. Não gosto. Aí fui pra uma ilha andar com meus patrões. Meus patrões são maravilhosos. Fui pra uma ilha lá com eles. Aí a mãe do meu patrão falou, essa ilha encontra meio dia, essa ilha se encontra. Pra que que ela falou? Pra que que ela falou filme? Fiquei com aquilo gravando a minha memória. Tô lá curtindo, mas pensando. Essa ilha vai encontrar. Agora a minha vai lagar tudo. Vai. Fica aqui na cabeça. Aí eles ficaram lá na lancha, lá de boa. Fiquei com a Maria Eduarda lá. Lá na água, relaxando. Aí foi dando meio dia. Fui vendo que a onda fomentando. A maré fomentando. A areia foi ficando mais estreita. E aí, rapaziada? Quem encontrou vocês? Estava sozinha, né? Meu! Deu um pânico. Deu um pânico. Ai meu Deus, socorro. Deu um pânico. Comecei, socorro, 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 socorro. Ninguém tomou providência de me salvar. Parece que Deus que colocou a mão na pessoa lá e olhou pra trás. Eu falei, vou lá pra levantar minha vida. Mas a água tava aqui, não sei, já? A banaca tá aqui, ó. Desespero. Mas tava subindo, né? Tava subindo. Na minha cabeça, ia alegar tudo, né? Olha que cabeça, gente. Eu vou falar pra vocês. Que mico. Aí depois falou, nunca mais. Aí você nem foi. Aí depois, no outro dia. Me levanta demais, vamos pra ele de novo. A lancha. O ancorador agarrou lá no fundo do mal. A lancha ficou andando em círculo. No pé saí. Falei, pelo amor de Deus, vai subir que eu não vou mais não. É um sinal pra diminuir. É um sinal pra diminuir. Voltei pra trás de novo. Ele disse que eu fui. Daqui a dia você nem aproveitou direito. Aproveitei nada. Fiquei dentro do apartamento o dia inteiro. Cuidado. Olha, ele divertiu. Mas eu sou divertida assim mesmo. Tá nele. Tá incrédulo? Fala sério, rapaz. Dá um like aí pro Breno que ele merece. Esse incrédulo é o meu incrédulo. Tá incrédulo, rapaz? Tá incrédulo. É muito divertido, tá? Não, mas quem conhece a mais sabe que ela é. Eu sou divertida demais. Não tem uma pessoa perto de mim que fica séria, cara. Não tem como. Não tem como não, cara. Eu sou divertida. Porque a gente leva essa vida a diversão, né gente? Não, não. Porque se você ficar... Problema todo mundo tem, né? Minha idade passa, problema todo mundo tem. Mas se a gente não levar adiante assim, com alegria, fé em Deus, a gente não vai não. Vai pra frente não, tá? Entendi. A gente tem que pensar positivo. E rir mesmo, que a vida é difícil, tá? Eu vou falar com vocês que a vida é difícil. Complicada pra caramba, mas... Aproveitar cada momento, né? Cada momento assim, a vida é um... um frete assim, ó. Um sábado dia de amanhã. Um sábado dia de amanhã, então tem que aproveitar. E esse rapaz aqui, cismou que tava com Covid. Meu Deus do céu. Deu crise de pânico nele. Pra onde ele foi, rapaziada? Pra Santa Maria também dele. Isso foi ano passado. Nessa pandeminha foi duas vezes. Foi pra Santa Maria. Tô sabendo pelo telefone. O Brano entrou em pânico. Falta de ar e tudo. Falei, meu Deus do céu, tadinho da menina. Foi. Aí o médico falou, crise de pânico, meu filho. Pode voltar pra trás. Ciedade. Foi. Tomei um calor antes. Ele dormiu a noite inteira, no outro dia. E você achou que era um bom? Você achou que era um bom? Que negócio tinha comido? E eu achei que ele tinha comido um negócio sim, rapaziada. Fez mal. Eu achei que o negócio... Ele falou que não queria, eu falei pra ele comer. Foi aquilo. Fiquei aqui na cabeça. Foi aquilo. Agora não vou oferecer mais nada. De quando ele falar que não quer, não quer mesmo. Fiquei com aquilo na cabeça. Mas não foi não. Foi ansiedade mesmo. E agora dessa vez, agora de novo. Desce ano de novo, né? É que eu tinha bebido gelado, né? Eu falei, pô, já que... Mas as pessoas... Fiquei com medo, né? Paranóico, né? Qualquer coisinha, né? Fiquei com medo, né? Aí foi pro Santa Maria de novo. Fez teste. Daí dessa vez, fiz a noite, ficar isolado. Fiz isolado. A toa, mas tá bom. Mas tá bom. É assim mesmo, né gente? Tem que ficar, né? Mas você hoje... Hoje em dia você já vai tentar mais estar na cama? Ficou, né? Tô nada. Um monte mesmo. Às vezes eu quero, né? Aí essa doença é muito comprida. E agora a gente tá... Diz que já tá pra quarta onda, né? É. Quarta... É difícil. Ó Deus mesmo, tá gente? Nossa. Se cuida, gente. Porque o negócio é sério, tá? Sério mesmo. Papo sério agora. Papo real. Papo real pra vocês verem. O negócio é sério. Eu tô tranquilo, tá? Tô de boa. 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 Tem que deixar um pouco pra parte 2 também, bate palma, né? Se vocês quiserem. Se vocês quiserem, gente. Vai parte 2 aí. Tem que continuar. Comenta aí. Comenta aí. Comenta aí. Comenta aí. Hashtag Marcia parte 2. Ou hashtag parte 2. Isso aí. Hashtag. Hashtag parte 2. Como é que é? Assim, ó. É. 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 É diversão. É brincadeira. A vida é assim. Brincadeira. Diversão. E vamos embora. O problema passa despercebido. A minha família é obrigada, né? É obrigada, sim. Isso é bom sentido. Um discute. Ah, eu vou fazer. E quando tem festa aqui? Ah, vamos fazer um churrasco. Vamos, beleza. Vamos fazer um churrasco. Ah, eu vou fazer arroz. Ah, é isso. Você vai ter uma olhada. Ah, eu vou fazer uma olhada. Agora parou. Acabou. Nem faz mais nada. Porque... Não era no Natal. Vamos nós. Vamos fazer o seguinte. Então, cada um fala... Ah, eu vou fazer arroz. Estou cansada. Chega de serviço agora. Ah, eu vou fazer maonete. Estou cansada. Era uma disputa danada. Ninguém queria fazer nada. Aí, acabava no final e comia só carne pura. Não. Não. Não, mas... Tem gente que se contenta. Tem que ter uma comidinha. Uma arrozinha. Uma arrozinha. Uma vinaigretinha. Uma vinaigretinha. Uma vinaigretinha. Uma vinaigretinha. A família é complicada. Obrigada, mas a gente se ama. É normal. É divertida a nossa família. Ela conta para você. Ela conta para você. Ela conta aqui lá. Ou aqui lá no pote. Qual coisa eu conto. Por quê? Do arroz. Do arroz. E o arroz? Conta igual você contou para a gente já. Primeiro dia eu falei. Não sei cozinhar. Mas não, tem potencial. É isso mesmo. É isso mesmo. Tem potencial. A gente aprende. Vai aprendendo. Tá bom. Beleza. Então tá. Fui fazer o arroz. A panela de arroz ainda, gente? A panela cheia. Já não sei fazer muito, né? Agora, graças a Deus, estou aprendendo. Mas a gente quando tem que trabalhar, a gente enfrenta a cara. Vai com tudo. Vai eu racha. Sou eu. E é serviço novo? A pessoa chegou. É serviço novo ou não? Era serviço novo ainda. A pessoa chegou. Para o almoço. Aí com a minha mesa. Eu levei aqui na rua. É uma coisa do arroz. Não sei. Você fez isso. Esse arroz. Esse arroz. É. Colado. Zucando. Vai precisar chorar, rapaziada. Não, não. Mas a reação dele, porque ele não sabia que tinha sido você. Não. Aí ele falou. Pô. Não tem esse arroz encolado? Que fez isso? Nossa senhora. Já foi pra levar esse arroz. Ela já foi em prato. Ela já foi em prato. Ela já foi em prato. Você jorou, rapaziada? Nervou? Não. Eu falei que eu não sabia que tinha. Ai meu Deus. Vai. Não vai embora. Pode me dar minhas contas. Eu vou embora. Não vai embora. Calma. Não. É sim mesmo. É sim mesmo. Porque era ser. Menina. Mas depois decidiu. Foi. Meu Deus. É justo fazer esse arroz de leite. Mas depois decidiu. Depois dessa não seria. Não. Tem vezes quando sai sem sal. As vezes quando sai com sal. Assim vai, galera. Sim mesmo. Nada sai perfeito. Nada sai perfeito. Nada sai perfeito. Eu falo assim. Eu costumo falar. Até os melhores cozinhos erram. É, Rogério? Ah, eu, né? E nem cozinha bem, né? Tem como. Mas é isso aí, rapaz. O Breno é gente boa pra caramba. Divertido. Rir comigo. Quando eu falo. Que gracinha da mãe. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Nossa, meus filhos. Mas mãe tem que ser carinhosa mesmo, né? Tem que ser carinhosa. Mas eu sou. Mas tem energia boa pra caramba. Tem energia positiva. Eu acredito que. Assim, quando a gente. Pensa coisas boas. Faz as coisas fluir naturalmente. E eu sou alegre mesmo. Tem que ter positiva. O problema eu tenho, cara. Eu vou falar. Tem, sim. Bastante. Mas eu vou falar. Laca, meu frango. Tira e me apaga o fogo. Fala. Laca, meu frango. Tira e me apaga o fogo. Olha que surda. Olha que surda. A gente quer contar a história. Não sei lá. É isso. Como é que eu apaga mais? Ai, Gabriel. Ai, gente. É assim mesmo. Se vocês gostou, dá um like aí. Beleza, tá? Sou divertido pra caramba. Bate papo legal. Bate papo legal. Bate papo legal. Bate papo legal. Pô, acho que é isso, mano. Deu pra fazer bastante, né? Ó, a parte 2. A parte 2, é. Tem muita... Aí quem sabe a parte 2, né? Tem um assunto diferente também, né? Ô, pera. Uma coisa legal que a gente faz, né? Assunta que não me falta. Tá incrédulo? Tá incrédulo? Tá incrédulo? Quem fez não do pai? Nossa, que filme aquele, rapaz. Nossa senhora, fiquei com medo. É. Três homens, rapaz. E pra vim, e pra vim do shopping? E pra vim do cinema? Segurança, ó. Da segurança. Vai que ele descreve 2 metros. E o rapaz lá no meio. Esse rapaz aqui tem segurança, né, mano? Tem boa, né? Tá incrédulo. Só um queimou. Aí, Gabriel. Dá um oi daí mesmo. Tá lindo? Não tá pegando assim. É só pra você falar sua voz, tá? Oi! É isso aí mesmo. Mas dá um oi aí pra mim, Gabriel. Mas fala se não é a cara do Gabriel. Não é a cara dela. Não é a cara? Sua cara, Gabriel? Vem, vem, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Valoriza o vídeo aí, rapaz. Não, dá um oi só. Ó, só vai lá pra vocês vão. Valoriza o vídeo amanhã aí. Finalzinho do vídeo. Aí. Aí, ó. Razão da me viver. Tem? Gabriel e Mari e Eduardo. Só que a Mari e Eduardo não gostam de aparecer, rapaziada. Mas eu vi um por eles. Mari e Eduardo, vem aqui, Mari e Eduardo. É isso aí. É isso aí. Muita, assim, história. Comigo mesmo. É, a parte... Quem sabe, ó. A gente comece a partir do Gabriel participar. Quem sabe. Pelo menos ficar aqui, ó. Vai ficar aqui, né? Tá incrível! E agora só não é de boné nenhuma, né? Agora vocês vão com boné aí, rapaz. Tá. O que eu faço. O Breno. Todo rapazinho. Todo jeito tardinho. Eu gosto, rapaziada. Os três colegas legais, sabe? Gente boa. Foi o pior que esse dia tava falando com a mãe de um colega do Gabriel. A gente tava conversando sobre isso. A gente tava falando. Nossa, como é que é as coisas, né? A gente saía, né? A gente saía quando era jovem. E nossos filhos, hoje em dia, são amigão, né? Quem é mais? Quem é mais? Não posso falar o nome do... Posso falar? Não, mãe. Não, mãe. É daqui, não? É daqui, ué. É a mãe do Juninho, ué. Mãe do Juninho, ué. Eu tava conversando quando você saiu. Eu gastei xinga do Nenu, viu? Mãe do Juninho, a Alice, aí. Não é aquela verdade, mano. Mãe da Alice, nós tava conversando sobre isso. A gente tava falando. Quando a gente era jovem, nós... O nosso... Tipo assim, nosso rodinho de amigo, né? Eu, a Alice. Aí a gente tava falando sobre isso. Que as amizades do Gabriel, do Breno, do Juninho... São legais. E a gente fica assim... Que eram seis três, agora é mais três. É, a gente fica feliz de saber que eles, né? Tem uma relação boa, né? Isso mesmo. E é assim, papai. Mas é divertido, tem isso aí. Que foi isso, Nanda? Se quiser falar mais... Pra partir um tá bom, né? Eu falo pra caramba, rapaziada. Tão querendo ali! Opa, Adriana. Parece algo de vez... Agora eu sei que agora puxou aí a cara dos bebeiros. Tá. Igualzinho. Tá faltando uma, tá, rapaziada? Rapaziada não pode aparecer, mas eu amo ela. Que é a Mari do Aja. É, tem mais uma. Então eu acho que foi isso, né? Pra partir um tá bom, né? Ah. Então esse rapaziada... Ai, desculpa, mano. Pô, peraí esse rapaz... Tá incrédulo ali. Tá incrédulo ali. Incrédulo. Olha, o rapaz do vídeo tá tão sonado, rapaz. Quem não sabe se ele ri, se ele fala. Não tem um cabelo de ser ri, não. Espero que esse vídeo dê muitas curtidas pra ele. Que diversão que não falta, né, gente? Vamos aproveitar, vamos divertir a vida. Que a vida é uma só. Vamos aproveitar. Ah, quer falar mais alguma coisa? Não. Tô aí pra responder essa pergunta. Não, gente, tá bom, né? Se quiser eu falo pergunta. Ah! Ah! Gente! Não, não, mas deixa a partidão melhor, cara. Eu sei que você tem muita coisa pra falar. A partidão às vezes a gente faz um negócio diferente também. Não, diferente eu vou falar do... Vou falar assim pro mocinho aí da... Isso é um vídeo, irmão. Isso é um vídeo, irmão. Rapaziada, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, né? De verdade, entendeu? Com a Dona Márcia e a Mari Márcia. Ah, eu tô com a Mari Márcia. Não, pode falar. É igual... É igual a Dona Maria, entendeu? Dona Maria? Não, tem o nome. É? Não, é Márcia. Não, Márcia, Márcia, Márcia. É Márcia, é Márcia. É Márcia. É Márcia. Isso aqui é a Presença e Lúcia, né? Especial de Última Hora, hein? Que eu espero que o próximo vídeo esteja. Não, comigo e sem falar. Mas nós três aqui, eu não acho que não ia dar certo. Não, da próxima vez vai ser nós três. Vai ser um vídeo de muita amizade, hein, gente? É. Curte aí. Curte o vídeo aí, entendeu? Valeu. Ai? Ai, é engraçado. É engraçado. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter contato ao final. Deixa o like aí no vídeo, entendeu? Valeu, Márcia. Valeu. Valeu, rapaz. Ó, tem uma história boa pra contar aí. Valeu, Márcia, também. É o mano que foi. Isso aí. E a próxima tá ali junto. E aí, rapaziada. Valeu. Tancando ali. E até a próxima. Valeu. Valeu. Ófrando, ófrando. Valeu. Ai. E aí. E aí E aí E aí E aí